Rumo ao sol, rumo ao sol Rumo ao sol, rumo ao sol Como um cachorro na noite Sempre buscando um lugar Vou procurar meu caminho Sem pressa de agilizar Sigo pulando, caivota dourada A vi brilhante, nem buscando nada E sigo pulando, caivota dourada A vi brilhante, nem buscando nada Como um palhaço sem circo Como habitante no mar Vou à procura do fogo Meu elemento solar E sigo pulando, caivota dourada A vi brilhante, nem buscando nada E sigo pulando, caivota dourada A vi brilhante, nem buscando nada E sigo pulando, caivota dourada Rumo ao sol Rumo ao sol Como um cachorro na noite Como um palhaço sem circo A vida amanhece A vida amanhece A morte anoitece A vi brilhante, nem buscando nada A vida amanhece A morte anoitece Sigo pulando, caivota dourada Sigo pulando, caivota dourada A vi brilhante, nem buscando nada A vida amanhece A vida amanhece A vida amanhece Em busca do nada A vida amanhece